INSS. Perícias médicas continuam suspensas nas agências até 22 de maio. Pessoal, interessados no assunto? Deixe o like, assista o vídeo e compartilha. Obrigado. Foi prorrogado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, o prazo de atendimento à distância até o dia 22 de maio, de acordo com o Decreto de Estado Emergencial de Saúde devido à pandemia do coronavírus. Portanto, a realização de perícias médicas segue suspensa. De acordo com informações divulgadas, a análise dos requerimentos de benefícios segue sendo feita online. Os atestados médicos devem ser enviados pelo meu INSS, por meio do site ou pelo aplicativo para celular. Confira o passo a passo para o envio do atestado médico. Número 1. Acesse o meu INSS gov.br barra mil INSS ou use o aplicativo para celular e selecione a opção Agendar Perícia. Número 2. Selecione a opção Perícia Inicial e, em seguida, clique em Selecionar. Número 3. Na pergunta Você possui atestado médico? Selecione Sim e clique em Continuar. Número 4. Preencha as informações pedidas e clique em Avançar. Número 5. Em Anexos Clique no sinal Mais para inserir o documento conforme mostrado na figura abaixo. Número 6. Na tela que se abre, clique em Anexar. Número 7. Agora basta selecionar o documento, seu atestado médico, que você quer anexar. Clique em Abrir e, em seguida, em Enviar. Número 8. Depois, selecione a agência do INSS desejada e clique em Avançar. Essa será a agência onde o benefício será mantido. O INSS ressalta que o atendimento nas agências está suspenso temporariamente. Número 9. Marque a opção Declaro que li e concordo com as informações acima e clique em Avançar. Número 10. Se desejar, clique em Gerar comprovante para que você o salve em seu computador ou celular. Durante este período, os segurados estarão dispensados da perícia médica presencial. Por esse motivo, o INSS já começou a receber atestado médicos dos segurados em formato digital por meio do portal Meu INSS, pelo site ou aplicativo para celular. A pessoa que usar a plataforma para encaminhar o documento e solicitar o auxílio-doença receberá automaticamente uma antecipação de R$ 1.045,00 após o atestado ser validado pela perícia médica do órgão. Pessoal, gostaram do vídeo? Deixe o like, compartilhe. Obrigado! Pessoal, gostaram do vídeo? Deixe o like, compartilhe.